Fala galera, Jamborg na área, e hoje trazendo pra vocês aí vídeo de Hi-Bow 6 Joguei com alguns amigos aí no Xbox, na live Fiquem com o vídeo aí, espero que gostem Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí Grande abraço a todos vocês, até mais De novo, comprei a Ash A Ash É legal jogar com ela, só que o recoil dela sobe muito É só dar uma administrada na hora de atirar Banjo tudo de recoil O que que foi? Vai Twisky Me mete o louco Tá metendo o louco Cheirou giz de novo Twisky? Hein Twisky, eu tô cheirando giz de novo? O Twisky quando ele cheira giz O Twisky quando ele cheira giz, ele não fica normal Ah, lacambara de viado que assiste esse canal de gay Cheira a cabeça de rola Vai ficar gravado Ai galera, esse é um Twisky, cheira a cabeça de rola Chegada numa cabeça de rola O Twisky fica fedido quando você anulava uns 3 dias sem tomar banho e fica com aquele cheiro Twisky, Twisky adora Que fodem! Porra, isso ai Isso ai é sacanagem Eu não gosto de defender, eu gosto só de atacar Cara, eu não gosto de defender, eu gosto só de atacar Duvido que você vai de recruta Ah não, duvido Quero ver Cara, amigo, foda, o nego não presta O Temer tava com problema, né? Tava no hospital, tal, que sei o que Aí o nego botou no físico Temer está sofrendo por causa de uma bactéria Aí o pessoal botou Hashtag Força Bactéria Hashtag Somos Todos Bactéria Caralho Hashtag Somos Todos Bactéria Ai, caralho Caralho, velho O cara não perdeu, não Força Bactéria Força Bactéria Cadê? O Jambole, tá? O colete é Jambole É, dá não É Jambole Larga a porra do clonete Ah, os inimigos acharam uma Fecha ele já, fecha ele na sua porta Ah, os Pidos, mano Olha a granada Olha a granada Olha o que eu entendi São umas 10 minutos Tá vendo quando você para o carro com nada Tem FDH, no reservador O candidato é uma bomba Preparado para dar uma hostil FDH, preparado e a força Sala dos Pô, tem drone nem aqui dentro, hein? Tem não Olha Olha o tamanho do meu cano Vem cá Olha aqui Olha, igual do Igual do Search, né? Do Cod Pode crer Pô, se não tiver a Search destrói Vai ser mancada, não? Vai ser mancada, hein? Vai ser mancada, hein? Olha o Twisk já tá no chão Olha o Twisk É impressionante Não vai passar ninguém aqui, só de sacanagem Antônio e Domenico Os dois da minha sala Vou botar um drone aí dentro, hein? Vocês vão explicar agora que tanta fé É essa da viatura pra subir pra baixo Sem nenhum relator do que vocês foram fazer Você tá me investigando ainda Não, não é o que parece Mas você sabe o que? Dois namoradinhos passeiam Ontem quando eu disse que não queria saber Se namorou atrapalhou no trabalho E não está atrapalhando a ouvidade Olha o drone O Maceiro, se ela entrar no grupo aqui, né? Olha aí Tá no corredor do escritório Inimigos Inimigos, primeiro andar Já Mara que é Depois que eu falo Você vai falar Uai O Maceiro já sabe quem é, ó Preparando Eu vi esse filho da puta, velho Tá fugindo, ó Diz que seria o killer? Ah, não Já Já O The Fills tá bem ali Ele fica ali, Paulo Mas tá lá em cima, eu acho Bem ali? Onde? Meu... Camarada Descendo, tá descendo Eu tô sendo avistado, velho Eu tô sendo avistado, velho Ainda bem que eu sai dali, hein? Tá Carregando Carregando É o que dá atirando na parede Matei, matei Se você atira na parede Na hora que o cara aparece, você tá sem bar Tá ali que o The Fills tava ali, ele tinha que pegar Tava ali dentro Vão te detectar se continuar nessa zona Bom, já pegou o The Fills e saiu Tá aqui, o The Fills tá aqui 15 segundos Não sei onde o cara tá, viado Tão dando tiro aqui Eu tô imaginando que ele tá aqui, velho Ai, ai, ai Vitória, viada Todos os inimigos foram eliminados Boa Não, o The Fills tava ali, pô Ele tinha que ficar ali pegar, né? É o que eu falo, né? O Twizz que não fez nada O jogo inteiro, velho Ai, mata o cara Pronto Salva o time É, foda Né não, Celso? É, realmente Ficou o jogo inteiro deitado, cara Fez porra nenhuma Aí, matou o cara Matou o cara Pronto, salva o time Ai, merda, cara De jogo Bom, já matei um por cada rodada aí, ó Por cada rodada Agora eu não preciso matar mais ninguém É com vocês Vai lá, vai lá ver que a tua mulher precisa Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Aproveite vai no banheiro se limpar, viu Twizz? Você deve tá tudo cagado Ah, isso é normal Cagado de branco Cagado de branco não, porra Aí não Calma aí Exatamente, porra Exatamente disso que eu estou falando Ex-Mamaaa Porra, não acho nada com esse drone, velho Tô passeando de carrinho, todo mal Agora eu não tenho mais essa porra não, mas antigamente tinha esses... ...desse carrinho... Opa! Aêêêê! Preciso de meia hora pra poder achar alguma coisa com esse carrinho, velho. São 10 minutos. 10 segundos, né? Tô de marretão, né? Que isso? Olha o Fall morrendo ali. Drone pronto. Tem ela também. Ela é foda. Preparar pra explosão! Aquela ali não é uma câmera, não? Me dá cobertura, recarregando. Me dá cobertura, recarregando. Não. Pô, então de quem que é? Vocês acharam a bomba. É do Tito. Quem tá de Twisk? Quem tá de Twisk? Não tem ninguém de Twisk. Que o fim não pode ser tão bem no começo. Saímos da era do WoW. Estamos na era do Tito. Para ser devido em posição... Em cima, em cima, em cima! Boa! Ah, papo! Eu sou eu de Twisk. Ai, me salva! Ah, meu herói... Meu Hero! Ha, 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 ha! Ah, ee! Puxa, hein? Estou apontando Desativador pronto e ativado Morre, morre Está lá onde matou o Paulo RECARREGAR Jogando uma granada a flecha MADER DISTANCE Caralho, eu matei isso Para de chorar e jogar mais Paulo Puxa Puxa partida, hein? Tudo errado Puxa partida Puxa partida Puxa partida O cara mandou mensagem para mim, velho Olha isso Manda ele se fuder Chamou de lixo Dedo duro Ah, ele falou para continuar jogando a equipe Defenda a localização das bombas Escreveu lá, dedo duro, você me espotou Ele falou para continuar com a equipe Mal sabia ele Que eu estou Que esse é porra, jogando de sorte Seu boi Porra, estou indo para um lado e o borg está vindo atrás Estou indo para o outro e o borg está vindo atrás Filha da puta A parede está reforçada A parede está reforçada Fica Olha o drone aí Ó 10 minutos contando 5 e contando Cadê o drone, viado? Uma bomba foi localizada pelos inimigos Arame farbado colocado Fui avistado nessa porra Cadê o drone, velho? Começou a parada, hein, galera? Caralho, tem cachaça na borra desse drone, tô na A aqui, perdê, tô fazendo busca, tô aqui na A, ó, tão aí, tá todo mundo aí, tem um cara só aqui. Ele vai dar a volta assim pelo outro lado, não, ele vai voltar, ele voltou aqui, vai estourar a parede. Preparando o Ninho, a cara do Japão. A cara do Luzardo, né? Ele se fodeu, hein, com esse gás aí, quem foi? Fiorou. Vai, tá. É, ó, tá com esse gás. Tem um gás aí, véi. Tem um gás aí, véi. Eles entraram lá pelo... A fuck a Sharon tá ali no fim do jogo, velho. Fírio. A fuck a Sharon tá lá em cima, tá todo mundo lá embaixo, já. O que é isso? Pelo tempo de pensar Aí mesmo, Pelo Boa, Falo, tem outro Eita, caralho, jogou muito, Falo Jogou muito, jogou muito, viado Jogou muito, eu falei que tu jogou muito Tô reclamando não Lá do outro lado, galera, lá do outro lado Pelo, aí, Pelo Ali mesmo Elogia muito, não Ele tá aí, ó O Cela acendeu um cigarro ali, a fumaceira Vai explotar vocês Ainda resta um agente aliado vivo Fodeu, Cela Acende um cigarro aí pra relaxar Ele tá aí, ó, ali dentro ali, ó E agora, o The Fuse tá onde? Aliados neutralizados Ih, morriu, mano Mas sabe qual? Não era pra ter fechado aquela porta ali, não, véi Deu mole aquela porta ali Os cara entraram facinho O Candango ali, que tá jogando com a gente Ele fechou aquela porta ali que dá acesso a A buraco de minhoca Não era pra ter fechado aquela porta Os cara vieram tudo pelo buraco de minhoca Dronaram, viram que tava fechado Que não tinha ninguém lá Pode esperar Ou seja Fudeu É isso mesmo É, valeu Agora não mete a cara direto não Ah lá, o cara vai de recruta e o Faw não vai Falta o desiglete não vai me pegar É o gás laranja, velho Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ah, mano Drone maldito Caveira, hein A gente perdeu no lugar mais fácil de defender O seu drone achou uma bomba O seu drone achou um fim trágico O Twisk, perdidinho Não, tô perdido não, vou deixar o meu do meio do corredor Ótimo, um estrategista Depois dessa eu vou sair Depois dessa eu vou também Aqui vai todo mundo mesmo É assim, tudo dentro Todo mundo que eu gostei Daqui a pouco a tua mulher já subia Você sai correndo É queima É queima E queima Tem outro, Celulo, tem outra na bancada. Luiz, cê me roubou, Luiz. Vai tomando teu cu, da bancada. Ô, Celulo, eu já tinha sentado tiro nele, eu me derrubei, viado. Seu cu derrubou, seu cu. Cê ganhou quantos pontos aí? Cê é um ladrão da mão pelada, mano. Tô falando, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Tô falando pra tu, pô. Eu derrubei ele, cara. Eu que derrubei, filho. Ah, então, desculpa, apareceu pra mim que eu ganhei pontuação de derrubar. Que rodo, velho. Caralho, eu juro pra você, viado. Juro pra você que eu ganhei pontuação de derrubar. O que a caveira faz? Mata? Interroga? Nossa, nossa. O que a caveira faz? Mata? Interroga? Caralho, eu tô aqui fora com a porra do mundo. Caralho, eu tô aqui fora com a porra do mundo. Caralho, eu tô aqui fora com a porra do mundo. Caralho, eu tô aqui fora com a porra. Vendo por esse lado Ganho alfa pack hein, vamo ver se vai vir merda de novo Ah tá É você Vou sair, vou sair Porra, pensei que a gente ia jogar a última pra poder Sair em paz Eu falei, tinha falizado hein Já deu toque de recolher já rapaz Yeah Essa porra dessa Esse alfa pack não me ajuda em nada Tem um boneco, só ganho um boneco Ganhei o Smoke, ganhei agora a próxima Valeu, valeu Vai mamar hoje Sempre Vou dar me chama Não, vou não Ó tá, 86% já o code Caralho, certo Caralho, já tem uma semana que eu vim do boneco Daqui a pouco vai fazer um mês que lançou Ele tá baixando Não, todo mundo no primeiro prestigio, segundo prestigio Ele não, tô baixando aí Tá bom, é, quero ver Eu ganhei em 6 horas de dobro XP Ai caralho Fazer prestigio Pra levar uma semana pra baixar o jogo Você tinha que ganhar 3 Falou o céu Que isso Não tem que dar corda no Xbox não Ele tem que dar corda na internet Esquece de dar corda Ah, tem explicação pra ele Ah, tô tomando choque Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Tá, porra Vai, bota essa porra no chão Camiseta aqui galera, camiseta do clã Caralho, onde tu botou? Na frente da janela, viado Ninguém vai pegar isso Claro que vai Essa janela aí, nego, chapa, atira nela A pá vai por mim, cara Camiseta do clã, vale a pena Ó Ah, o sapão Recarregando Caiu aí, ele vai cair e vai ficar cego Só ficar mirado Tchau, falo Caralho Tem um drone ali Morri, Twisk Cara, minha internet tá muito lenta Cara, que eu nem vi o cara O cara atirou em tudo Quase que ele explodiu a bomba na bala Nossa Você viu? Vou ver agora Olha Que pistolinha Porra, também só eu matei nessa porra Porra, desculpa aí Você morreu pra este Foi Do outro lado Você tava mirando porra Do outro, tava do outro Já pegaram o marretão Só tem ele Você, você ou? Não, peguei a Ash Que que? Ele só tem Tem quantos da gente Já era Falta foi de recruta, velho Não, eu tenho Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Não sou um dos recrutados, não Cadê o Falta? Falta, viado Falta foi de recruta Parado O Johnny localizou uma bomba Cozinha? Falta 10 segundos Cinco segundos Para inserção Ah, a gente avisou Eu achei que você queria ir de recruta Não, mentira Ninguém avisou A gente só ficou avisando Que você vai de recruta Ué, quem tá dando tiro aí? O Falta vai atirar em mim mesmo O Falta Ah não Certo eu não vi Caralho Que dá Fica dando teco nos outros Caralho Não sobe a mira A mira da Ashe Eu não Nem um pouco Ia morrer na Clema, filho Pô, a mira da Ashe Sabe muito Parece que a arma tomou Parece que a arma tomou Viagra A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Não, não é drone não Ela é frost Tá que pariu Só fica marcando aqui em mim Ela vem me matar Não, não O corpo todo não Ó a câmera atrás de você Já Aí em cima A câmera piscando Não, não tem a câmera pelo menos Consegui matar a câmera Não vou de Ashe mais não Cê é louco Arma ruim da porra Tem que atirar Sabe o boneco assim A hora que você vê na tua frente Cê tem que mirar uns três dedos Pra baixo Porra, o Rafael saiu Largo a gente na merda Na mão mesmo Ficou bravo que foi de recruto Cê é louco E é ruim da porra Depois cê vai ver lá Errei todos os tiros Depois eu quero ver Depois eu quero ver esse vídeo Não, não sei nem se eu vou O pai Vou fazer umas edições aqui Sério? Tá feio o negócio Você mirou na cabeça Mirou na cabeça Afetou o céu Mirei na bota dela E mesmo assim errei Cuidado aí Os inimigos acharam uma bomba Preparados para o ataque Os inimigos acharam uma bomba Preparados para combater Repondo carregadores Repondo carregadores Coloca Sensor ativado Repondo carregadores Puta que pariu O cara me matou pelo buraco Acredita nisso? O cara me matou pelo buraco Aliados eliminados Fala na missão É isso aí pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau